Tem um capítulo aqui que eu acho bem legal, que eu nem fiz nenhuma anotação, eu vou ler o capítulo em si pra vocês. É rápido, é engraçado. A Esther vai dizer que a mulher, pra poder falar, ela acaba, pra se auto-humilhar, né, pra manter a posição dela, ela vai usar códigos e ela fala assim, seria muito bom se os homens entendessem de fato o que as mulheres querem falar quando elas dizem essas frases. Lembrando que aqui ela tá falando pra uma gama de mulheres bem tranquilas, né, no caso, não são mulheres pobres e tal, são mulheres burguesas, um pouco mais intelectualizadas e tal, o que ela tá falando para feministas sobre mulheres, né. Então ela vai dizer assim, código, um homem tem que saber proteger-me. A Esther vai dizer, o que isso quer dizer? Ele tem que me proteger de incômodos. De que raios o homem teria que proteger a mulher? De guerras atômicas, ladrões e tal? Não, ela só não quer ser incomodada. Outro código, quero sentir-me segura junto de um homem. Pelo amor de Deus, que ele não me venha com inconveniências por falta de dinheiro. Outro código, tenho que poder levantar os olhos para um homem. Ai, qual que é a decifrada, né? Para que um homem me possa interessar, tem que ser mais inteligente, mais consciente das responsabilidades, mais corajoso, mais forte, mais aplicado do que eu. Se não for assim, o que havia eu de fazer com ele? A cara da Ana, eu acho isso. Da Ana Carolina Campagnolo. Eu tô falando não que ela falaria isso, tá gente? Tô dizendo que ela acusaria uma mulher com esse tom. Olha esse aqui, nada mais desejo que vê-lo feliz. Quer dizer, farei meus maiores esforços para que ele não perceba que eu o exploro. Passarei a viver só para minha família. Quer dizer, ele que trabalha e eu não vou fazer mais nada. Que essas frases são ditas pelas mulheres diretamente ao homem quando ele possa estar ouvindo. Quando estão entre si, as mulheres falam dos homens como se fala de um aparelho doméstico. Ele funciona assim, funciona assado, tem essa vantagem, tem essa desvantagem. Então, vamos lá.